Boa noite, isso é uma meditação que, as duas meditações que eu fiz com a Nayada foram maravilhosas a primeira, no primeiro dia do congresso, eu me senti muito bem, eu já tinha até falado com você que foi assim, eu senti realmente a presença do meu chamão interior, senti muito calor, me senti muito bem e logo após a meditação, eu realmente fiquei um pouco amuada, amuada no Brasil é assim um pouco eu voltei para mim mesma e fiquei mais em silêncio até o dia seguinte, até na realidade, até sexta-feira quando sexta-feira eu percebi que eu voltei ao normal e essa meditação, essa segunda, agora no término do congresso, eu me senti muito bem, muito energizada diferente da primeira, acredito eu que na primeira eu tenha tido um processo de limpeza e nessa coisa eu já fui o melhor, obrigada eu me senti muito emocionada, cada vez que ela bate o tempo em volta, parece que ela está tocando no meu coração uma experiência nova para mim, eu nunca tinha conhecido uma chamã, a não ser através de livros e foi uma experiência maravilhosa, estou encantada, estou iluminada radiando a energia boa de amor que a gente fez e eu estou muito feliz, muito grata de ter conhecido Nayara eu na primeira meditação, eu na verdade, no momento da meditação, eu já senti algumas sensações muito estranhas, assim, uns contatos no meu corpo, umas vibrações que foram pela primeira vez eu senti e eu senti que aconteceu comigo um processo de limpeza porque eu tive o dia seguinte todo com emoções e sintomas de que estava realmente passando por um processo de limpeza e estou maravilhada com o resultado das meditações eu fiz a última meditação agora à noite, mexeu muito com o meu emocional ela emite uma energia única, eu nunca vivi experiência igual ela tem muita luz, é iluminada, é uma bênção, eu estou vivendo um momento único na minha vida estou muito grata, só tenho muito a agradecer, gratidão, gratidão, gratidão